A TPA, Torcida Pavilhão Americana, está realizando uma ação para angariar fundos para essa torcida. Eu vou conversar com membros dessa torcida que aqui se faz presente, primeiramente o Neto Medeiros, para falar que ação é essa que vocês estão promovendo. Bom dia, João. Nós estamos aí com uma rifa para arrecadar fundos para a torcida desde o mês de dezembro, final de novembro, início de dezembro, que ela está sendo vendida. O valor dela é de R$ 2,00 e ela tem três prêmios. O primeiro prêmio é de uma camisa da torcida, que é essa camisa nova aqui, do ano de 2019. Um boné da torcida também, que é o segundo prêmio. E o terceiro prêmio é um carnê dos cinco, seis jogos do América que joga em casa. Quais são as ações que a torcida Pavilhão Americana desenvolve durante todo o ano? Durante o ano a gente tem, além do apoio ao América durante o campeonato, a gente também faz ações sociais, como é o Dia das Crianças, o Dia da Páscoa. No Natal a gente pensou em fazer também algo mais, como os membros estavam viajando e tal, o pessoal tudo de férias, não foi possível fazer. Vamos conversar com a Bárbara. Bárbara, qual a intenção dessa rifa? Por que o motivo de realizar essa rifa? Bom dia, João. Então, nós temos muito gasto na torcida, material, água, viagem, faixa, bandeira, e aí a gente precisa arrecadar fundos para poder bancar isso. E a forma mais viável que a gente encontrou foi fazer as rifas, no caso. Dá para precisar quantos membros hoje são filiados a essa torcida? Nós temos 60 membros, 80 membros, assim, 60 a 80. Que a gente, nesse último treino, né, tivemos muita inscrição de novos membros na nossa reunião. Então, assim, a torcida está crescendo bastante, graças a Deus. Qual o valor da rifa? A rifa, R$ 2,00. Quem estiver interessado? Pode procurar eu, o Neto, no Instagram da Pavilhão, nosso telefone também. Pode passar o telefone. O meu é 991-36-2344. 988-20-0899. Quando correrá o sorteio desses brindes? Dia 19, agora sábado, 19 de janeiro. Então, quem estiver interessado, só tem essa semana, até sábado, para adquirir essa rifa. E a gente vai estar aí fazendo um mutirão para conseguir vender um pouco mais. O jogo de treino agora, sábado, dia 12, a gente conseguiu vender umas 200 rifas por aí, durante o intervalo do jogo de treino. Então, o que chama atenção aí é o passaporte para os seis jogos aqui em Teofotone? É o terceiro prêmio, o último é o mais importante, né? Por apenas R$ 2,00. R$ 2,00, você conseguiu o passaporte do valor de R$ 80,00, você está no lucro. Literalmente de graça assistir o jogo. Claro. E a camisa e o boné da torcida também, que é de suma importância. Então, fique à vontade para reforçar o convite, para as pessoas adquirirem essa rifa e convidar para fazer parte também da torcida de vocês. Sim, claro. A intenção nossa é que a torcida continue a aumentar a quantidade de membros ativos, que as pessoas possam participar mesmo, assim, junto com a gente. Tanto apoiando a América lá, quanto em ações sociais, como tem pessoas também que ajudam a gente diretamente, angariando algum valor ou coisa do tipo. Só para finalizar, Bárbara, vocês viajam, ou pelo menos a intenção da torcida viajar para acompanhar o América nos jogos fora de Teofotone? Nós temos intenção, assim como a gente fez ano passado, fomos para Juiz de Fora, fomos para Ipatinga, esse ano nós temos planos de fazer pelo menos duas viagens para acompanhar o América. Tem muita cidade distante, mas nós vamos trabalhar aí para conseguir ir onde o América for. Essas viagens acontecem somente para quem é filiado da torcida? Não. Quem for de fora e quiser ir conhecer a torcida, quiser viajar com a gente, também pode. A gente cobra o valor de quem não é associado, no caso de quem não é membro da torcida, mas pode ir todo mundo com a gente. A gente cobra o valor de quem é filiado da torcida, mas pode ir todo mundo com a gente. A gente cobra o valor de quem é filiado da torcida, mas pode ir todo mundo com a gente.